Poxa, todo mundo bem de casa, hashtag chateado porque o Galinho foi adiado. Mas o Galinho, buliçoso que só ele, não vai deixar que junho passe em branco. Ao vivo do maior galinheiro das galáxias, um especial com quatro atrações surpresa, retrospectiva das edições do Galinho, quadrilhas e muito mais. Dia 27 de junho, de 21h30 às 22h30, ao vivo na TV Heratú. E por mais duas horas nas plataformas digitais. Então, vamos lá.